Também tem como você trocar milhas por produtos, né, Vi? Você comprou um liquidificador... Cara, não vale a pena. Eu só tolero uma situação em que você vai trocar suas milhas por produtos. Diga qual. E essa situação é quando você abriu seu extrato lá e você viu que você tem lá uma quantidade de milhas e elas vão expirar amanhã ou daqui a uma semana, sei lá. Não dá tempo de você vender, voar. E aí, a pior coisa que você pode fazer com suas milhas e seus pontos é deixá-los expirar. Que é igual pegar uma nota de 50 reais e rasgar, uma nota de 100 reais e rasgar. Porque aquilo vale dinheiro. Então, neste caso, que está perto de expirar porque você comeu mosca, não acompanhou direito, troca por produto. Por que eu falo isso? Estamos aqui com uma bela garrafa de uísque que eu vou pegar aqui só para fazer o meu exemplo direitinho. Não é para botar mais no copo, calma. Pode botar. Ainda tem bastante aqui. É bastante não, né? Tem dois dedos. É que o copo é preto, a galera não está vendo. Mas, cara, vamos supor que isso daqui está custando, sei lá, 10 mil milhas. Se eu pego 10 mil milhas e vendo, o valor que eu receber, eu compro essa e ainda sobra dinheiro. É capaz de comprar duas dessas. Vender as milhas, você disse. Isso. Então, assim, eu posso pegar... Vamos supor, estou dando um exemplo aqui, mas é extremamente factível e real. Isso aqui está custando 10 mil milhas lá no site. Tenho 10 mil milhas. Falei, porra, vou trocar por um iscão aqui, show de bola, me amarro no Jack Daniels. Mas se eu pegasse essas 10 mil milhas e vendesse, eu conseguiria comprar esta garrafa. Ainda me sobraria uma grana. Mas é simples vender essas milhas? Muito simples, cara. Existem plataformas. Você não precisa sair de casa. Estou falando de você colocar na OLX, ir lá no shopping, na praça de alimentação, encontrar fulano de tal. Fazer tudo online. É tudo online, não estou nem saindo de casa. Existem plataformas como Maximilhas, Hotmilhas, que você se cadastra gratuitamente, né? Coloca lá a sua oferta. Vai ter um comprador. Quem quer esse comprador? Uma pessoa que está precisando de uma passagem aérea, que ela ou não tem milhas, ou não tem milhas suficientes, ou não tem esse conhecimento. E aí ela vai comprar nesse site. Esse site vai lá emitir na sua conta e vai te pagar por isso. Pô, bacana, hein? E cai na sua conta corrente. Ah, cai no dia seguinte? Não, cai em alguns dias. Até por uma questão de fluxo de caixa das próprias empresas, né? Eles têm que arrumar esse comprador para você. Não é você que arruma nem nada. Você apenas faz o cadastro e coloca suas milhas lá. E eles se viram para encontrar esse comprador, que na verdade é uma pessoa que está procurando passagem nos sites deles. E aí, feita essa venda, eles emitem a passagem, a pessoa voa e você recebe o seu dinheiro mais ou menos entre 30 e 60 dias aí. E sem sair de casa. E sem gastar nem 5 minutos, tá? Porque isso aí é muito rápido. Talvez na primeira vez você gaste 10 minutos. Porque é um negócio novo, assim. O que é isso aqui? Onde é que eu clico? Até se aprender. Mas é até bem intuitivo, né? Afinal, cara, eu acho engraçado.